Oi gente, hoje é dia 30 do 11 e eu tô indo agora pra São Paulo E eu vou mostrar aqui no canal falando do Cunha tudo em detalhe pra vocês Tudo que acontece nas viagens que eu não mostro lá no Instagram, nos stories Mas eu vou mostrar, vamos começar Começando dos meus bichinhos que vão ficar pra trás, a Dolly e o Nino Toda vez que eu vou embora viajar é uma tristeza que eles sentem Mas faz parte Gente, agora eu tô aqui esperando o Ubermoto, que eu vou de Ubermoto Com essa mochila aqui, uma vez eu fui de mochila assim, com a blusa assim atrás, ó E eu perdi a blusa, minha blusa tá amarrada aqui Aí uma vez eu perdi a blusa, deixei a blusa cair E foi com Deus Lá vai eu de novo, arriscando Gente, o ônibus é muito confortável Ele tem até uma cordinha pra fechar Nossa, tem diferente de outros que eu pego Esse aqui tá maravilhoso Ele é bem espaçoso, ó O bloco deita muito Muito, muito Nossa, eu vou dormir muito aqui, ó Ó, perfeito Esse aqui é bem bom Tem USB aqui do lado, tudo fechado Arrimei Gente, eu tenho um problema sério Eu esqueço, eu tô almoçando na estrada Então, toda hora que tem uma carne assim Eu fico pensando, será que essa carne Tem a carne Os animais próximos aqui Tá, você vai falar de fresco Mas comer carne de fechou criado assim Eu ainda não consigo Já cheguei no hotel, gente Esse hotel aqui, gente Ele é maravilhoso O cheiro Tudo Eu amo esse hotel aqui Se eu pudesse, eu ficaria só nele Quando eu viesse pra São Paulo Porque ele é muito gostoso De ficar Vocês vão ver quando eu fizer o tour Vocês vão ver Calma, tem até banheiro Eu vou mostrar pra vocês Tem duas camas Eu sempre deixo uma cama pra bagunça E uma Quando é duas camas, né Quando são duas camas E uma pra Pra eu dormir Que vai ser a grandona, claro, né Não sou besta Tem essa porta aqui, hein, gente Vou mostrar as histórias aí O medo que me deu E tem essa vista, gente Vou apagar a luz Pra ficar melhor Pera aí Deixa eu apagar a luz Quando apaga a luz Dá pra ver a vista Do hotel Ai Meti o dedo A cadeira Olha a vista, gente Eu amo Agora eu vou mostrar pra vocês O meu jantar Que delícia Esse é meu jantar E aí eu vou comer agora E depois eu vou tomar um banho de banheira Porque aqui tem banheira E aí eu vou mostrar depois com detalhes A banheira pra vocês Só que eu vi que não tem um tampão lá Vou ter que tampar com plástico Gambiarra Gambiarra Ai, que delícia Preciso comer Tô com muita fome Feijão novinho Ai, que delícia Agora eu tô aqui na banheira Que eu vou tentar tampar a banheira Com o plástico que tá ali Já chuchar o plástico aqui, ó E vou chuchar mais plástico Pra visitar pra banheira Pra eu poder tomar um banho de banheira Aí você fala Ai, que delícia Gente É um pó que eu tô fazendo pobreza E eu tô fazendo minha pobreza Porque eu mereço Vai descer uma água quente aqui primeiro Eu já fiquei nesse hotel Desce uma água pelando Queimando Todas as bactérias E tudo E depois eu vou lá e tomo meu banho É isto Vou tentar tampar Aqui Não vai dar certo, não Tô levando o papá com o plástico Mas não vai dar certo, gente Eu acho que não Vamos pensar Vamos entrar aqui Ai, tá encheado Não, não vai dar certo, mas tá Ai, gente Eu tô com o plástico Ai, meu Deus Agora eu vou Para o meu banho relaxante Ai, tá quentinha a água, gente Até aqui eu vou mostrar Tá muito quente Mas tá muito bom Bom dia Vamos começar o dia Que já tem trabalho Muito mesmo, gente Misericórdia Vamos lá Vamos lá O trabalho hoje será feito aqui, gente Ó No estandão Vou ficar escondido aqui atrás da moita Porque tá chegando atendentes ali, né E é uma surpresa Eles não podem saber que eu tô aqui Ai, eu tô aqui escondido atrás da moita Misericórdia É que eu tô esperando a Júlia Que vai me acompanhar hoje Vai me dar suporte A minha amiga Que vai me dar o apoio e tal Espero que eu tô escondida atrás da moita Oi, gente Agora eu já tô aqui No teatro do Estadão Junto com o Luciano Você é o Luciano, né? Porque eu tô na hora da reunião Era você E a Júlia É o Luciano Noia e Júlia Que tá me ajudando Noia, né? Você tá perdida hoje comigo Eu fiz um texto maravilhoso Só pra você Gente, eu tô aqui agora no teatro já Esse aqui vai pro YouTube Vou mostrar pra vocês o teatro Lindo, maravilhoso Pera aí Calma Olha o tamanho do teatro, gente Fica aqui, ó Olha aqui, ó Isso aqui tudo Eu vou dar lá em cima Vai encher isso aqui de gente E aí vocês vão ver depois O que vai acontecer Vai ser lindo Tchau 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 Eu tô muito feliz Estar aqui no Estadão Porque desde quando era criancinha Lá em Belo Horizonte Uma camponesa Eu ouvia falar Mas nunca tinha conhecido Agora Que lindo, né? Onde eu estou? E aí É menina, eu vim trabalhar também Deixo um presente pra vocês Uma palma de duas horas Tô brincando, gente Isso é tudo graças aos coordenadores Líderes que vocês têm Nós vamos falar um pouco sobre o Estadão Sobre vocês Cada setor eu vou dizer qual eu vou trabalhar Lá no final Qualidade não Não tá Sobrefilo não No momento Ao seu menor aprendiz Te conheci hoje ali Mexendo o balão na boca Rios cabeloso Rios cabeloso Parem um pouquinho, respire um pouquinho E seja amoroso Aprenderam? E aí Não está gostando de continuar No momento de um cliente crítico E aí Não está gostando de continuar Obrigado por assistir. Olá pessoal do canal, olha aqui, eu pedi uma comida bem gostosa pra mim. Agora eu tô na hora da janta e foi tudo muito incrível lá no Estadão. É... eu fiquei bem impressionado, sabe, gente? Enfim, eu tô bem orgulhoso do meu trabalho. Amanhã tem outro trabalho pra fazer, mas eu tô bem orgulhoso do trabalho que eu tenho feito, assim, sabe? E bem feliz. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da janta. Pedi macarrão, batata, iscas de frango. Eu amo, amo, amo. Agora eu vou comer até cansar a boca, gente. É isso. Bom dia, gente. Eu já estou no novo dia. Dormi um pouco a mais, dormi um pouco a mais, porque tava muito cansado. E agora mesmo eu vou pra outro evento. Então, gente, tô aqui no meu segundo evento aqui em São Paulo, que é a empresa FTB, tá? Depois eu vou explicar pra vocês um pouco sobre ela. E aí eu tô brincando. Eu tô agora me vestindo aqui no camariminho que eles fizeram aqui pra mim. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo que eu ganhei. Coisas maravilhosas. Tô muito feliz, arrasando aqui. É isso. Vou fazer aqui agora o mar pra dar tempo. Eles deixaram esses lojinhos aqui, hein? Uma delícia, né, gente? E água. Que eu vou precisar. Então, gente, eu já tô pronta com o resto do evento. Muito feliz e realizada. Me sentindo uma diva pop. E é isso. O que vocês acharam do meu look? Que sempre é o mesmo. Então, gente, eu sempre fico escondida nos lugares. Agora eu tô escondida aqui na cozinha. E aqui tem livros, sarrabi. Bem legal, né, gente? Mas como eu acho que eu vou ter tanta profundidade pra falar sobre esse assunto, eu queria chamar o especialista nesse assunto, né, que é especializado em atendimento, saúde mental e atendimento, pra gente é um atendimento. Eu acho que eu vou ter tanta profundidade. Eu acho que eu vou ter tanta profundidade. Eu acho que é um atendimento. 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 É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu tô deitado no chão do hotel. Ai, tá fresquinho aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei lá na empresa que eu fui, na FTB. Gente, olha só que doido. Ganhei esse watch que eu vou deixar aqui carregando. E também ganhei esse powerbank. E eu que trabalho com internet, gente, eu preciso tanto disso. Que delícia. Olha que lindo. Ai, obrigado, pessoal da FTB. Foi maravilhoso. Tô amando os meus news. Tô amando os meus news.